Olá galera, estamos no treino aqui do sítio Country Size, Cross Country Training, aqui no quintal de casa né, desculpe o barulho aí que o cara tá fazendo uma, ele tá capinando, tava muito alto e a gente já fez um monte de coisa, vai cortar lenha, aí tipo meu pai contratou ele, que é um serviço muito pesado né, e eu poderia fazer, mas vai custar muito, muito tempo aí dentro, a gente pretende pintar ainda né, então quer dizer, dividir um pouquinho do trampo né, porque a gente vai ficar um mês só, o terreno não é grande né, mas também não é pequeno, não sei se dá pra ver o tucano, tem um tucano ali, bom, vou treinar e se gostar, compartilhe, lembrando de subscrever, compartilhar e comentar também, acione as notificações, agora no sítio, eu sempre treino, quem acompanha né, eu treino na praia né, mais parente, amigo mesmo né, agora agora eu tô no sítio, já corri, já dei uma corridinha, agora vou treinar ombro, depois eu vou colher lenha, cortar lenha de picado, e vou, vou botar no, vou fazer um muro assim, de lenha assim, só com lenha caída, entendeu, galho de árvore, vou colher, vou talhar assim, cortar em miúdo e vou jogar no, jogar no, no suporte ali, na casinha que fica, pra não, não cair chuva né, e tem mais um montinho que eu fiz ano passado, que ainda não usaram, tá com uma lona, mas dá pra usar, vamos lá, vamos lá, vamos treinar agora, treinar, treino, oi, ei, comanjo, oi, tem mais um número para dar, só pra dar, oi, pois, oi, A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.